Hoje vamos ouvir uma lenda intitulada Maria Mantella, que foi buscar a obra de Fernanda Frazão, Lentas Portuguesas. Na Igreja Matriz de Chaves existiu em tempos uma lápide no colateral direito com o seguinte epitáfio. Aqui já as Maria Mantella com sete filhos ao redor dela. Diz a lenda que rememora Maria Mantella, que certa vez era ela ainda menina, criticou severamente uma pobre que lhe pediu esmola, levando ao colo dois gêmeos. Anos mais tarde Maria Mantella casou e passado o tempo engravidou. Iniciado o trabalho do parto, quando a parteira lhe disse, depois de ter nascido o primeiro filho, que se esforçasse para sair o segundo, e o terceiro, e o quarto, e por aí fora até ao sétimo, a mulher ficou louca de vergonha. Assim que recuperou o ânimo, pagou muito bem à parteira para que escondesse o facto de ter tido sete filhos gêmeos e entregou os recém-nascidos à serva que assistirá aos nascimentos para que os deitasse ao rio. A criada cheia de pena dos meninos meteu-os num cesto e pôs-se a caminho do rio para cumprir o que lhe tinha sido ordenado. Não replicou ante a desumanidade do seu mandado, porque bem sabia que isso só lhe podia valer aborrecimentos. Além de que a ama, no estado de espírito em que se encontrava, não lhe daria ouvidos, sendo provável até que lhe desse o mesmo fim que aos meninos. Perto das caldas de chaves, assim entreguei estes pensamentos, e com a asa do cabaz enfiada no braço, a serva encontrou o marido da sua senhora Maria Mantela, o qual lhe perguntou o que levava no cesto. Apanhada de surpresa, a pobre rapariga, depois de titubear umas palavras incompreensíveis, acabou por achar a solução. São cachorrinhos que eu vou deitar ao rio, senhor. O amo, ou por curiosidade, ou por já desconfiar de qualquer coisa, levantou a cobertura e percebeu. Pegou no cesto, pô-lo sobre o cavalo, e disse à rapariga que fosse dizer à ama que estava cumprida à ordem. Dali partiu com os filhos em busca de amas que os criassem. Deixou cada um em sua aldeia. E durante muito tempo, Maria Mantela não desconfiou que os meninos estavam vivos e se iam criando e educando. Diz a lenda, ao mesmo tempo que especifica os nomes das igrejas, que estes sete meninos foram ordenados padres e viveram a sua vida em sete aldeias circunvizinhas deixadas. E Maria Mantela viveu o resto da sua vida grata ao marido por ter aceito aqueles sete filhos de um só parto. E tanto os amou que exigiu descansar juntamente com os sete no seu leito de eternidade. Aqui já as Maria Mantela, com sete filhos ao redor dela. Poderá parecer estranho ao nosso entendimento de homens do século XXI o problema posto nesta lenda em que se fala de gêmeos que, por serem, devem morrer. Creio não errar ao dizer que o problema se funda em antigas crenças segundo as quais as mulheres honestas só podiam e deviam ter um filho cada vez do seu marido. O facto de lhes nascer mais do que um filho no mesmo parto deveria, por supor, desonestidade no seu comportamento e, consequente, desonra do marido. Ouvimos uma lenda recolhida por Fernanda Frazão e publicada na sua obra Lendas Portuguesas.